A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link tá aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! NTG Games, de volta! Então, gurizada, dessa vez vamos fazer aí uma partida pelo SharePlay, vou jogar com a Argentina, vai ser contra um inscrito, é o meu inscrito Diogo aí, então salve, salve Diogo! Vamos ver como é que vai ser essa partida, vai ser uma partida aí de 10 minutos e depois eu vou colocar os melhores momentos aí pra vocês, beleza? Vamos ver se eu consigo ganhar, né cara, porque tá difícil ganhar nessa desgraça aí contra a máquina, então vamos ver se pelo menos aí contra um inscrito, né, a gente consegue um resultado mais positivo. Então aí, a entrada do campo do jogo, Argentina e Brasil no Camp Nou, vamos tirar isso aqui mano, vamos jogar logo, quero ver como é que esse cara joga, só falta o cara me socar também um balaio de gol mano, bora pro jogo então! Vamos lá cara, pelo amor de Deus cara, que não jogue que nem a máquina, porque a máquina, pelo amor de Deus, não pode fazer nada com a máquina, nada, nada, nada! O cara, o cara toca bem a bola, o cara se posiciona direitinho mano, o cara joga muito aí, já tô vendo o cara joga bem pra caramba mano! Ah, sai bola, sai daí, é nossa, é nossa, vamos iguaim, vamos iguaim! Dibala, Dibala, o garoto de bala! Ah, não deu nas ganetas velho, tentou, mas não conseguiu, vamos agueiro, agueiro mito! Pro Dibala, então, ah, não deu ali pro Messi mano, vamos lá iguaim! Opa! Opa, caneta! Ah, nossa velho, que lance velho, que lance! Vamos de Maria! Tentar bater daí, agueiro! Iguaim, agueiro, igua, Di Maria, nossa! Tá lá! Gol, 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 gol! Ih, iguaim pra Argentina! Tá lá o primeiro gol! Aí sim moleque, na raça! Estilo Argentina mesmo! Disputou a bola, conseguimos ela e enfiamos um sapataço lá pro fundo do gol, um golaço! Boa, é má... Não sei quem é esse jogador, cara! Olha lá! De cobertura, golaço! Gol, 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 gol! Que golaço, meus amigos! De cobertura... Mano, o que que é isso, velho? Eu nem sei quem é esse jogador, cara, mas eu vou até... Vou até dar pra pesquisar depois, não sei quem é esse cara, velho! Mas que isso, mano? Que golaço, mano! Você é louco, eu vi o goleiro ali, tava no vai ou não vai, vai ou não vai, vai ou não vai, peguei e arrisquei, né, mano? Peguei ali, ó, já era, mano! Vi adiantado, vamos dar ele um... Só um pimba! Só um pimba ali, ó! Cobertura! Um golaço, mano! Golão! Olha lá pro Leon, não, Messi! Vem, 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 vem! Ah, não deu! Boa, Messi! Iguaim! De Maria! Ah, desgrama! Mercado! Essa aí é nossa! Vai sair? É nossa bola! Olha lá o lançamento que ele fez! Se deu pra ele, ferrou! Se deu pra ele, ferrou! Não deu, não deu! Muito forte! Caramba, mano! Eu apertei pra ele passar, velho! Que que é isso? Nossa, velho! Eu apertei! Eu apertei! Eu apertei pra ele passar, mano! Não passou, velho! Rapaz! Que que é isso, velho? O cara botou na roda agora! Tira, goleirão! Tira, goleirão! Aí, primeiro chute do cara! Acho que é o primeiro chute dele! Fuguetas do Coutinho aí, mano! Aí! Pegou a bola! Já me limpou ali! E pimba! Mas tá ali meu goleiro! Eu não esqueci o nome dele! Vamos! Vamos! Vamos marcar! Vamos marcar! Tomamos! Não tomamos gol! É nossa bola ainda! Agüero! Termina o primeiro tempo! 2 a Argentina, 0 Brasil! A parte de balé dele, porque ele tocou muita bola ali! Ele ficou muito tocando pra ele ali! Mas! Ainda o resultado é nosso, né, cara? 2 a 0! Um ótimo jogo aí! O cara joga bem, mano! O cara joga bem! Não aproveitei, cara! Não aproveitei! Agora tomamos o gol! Pô, tomamos o gol agora! Ah! Boa! 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 Rateei ali, cara! Rateei a marcação ali! Viajei totalmente! Lá já! Vai ele do Coutinho levando a bola lá pro centro do campo! Golaço, velho! Golaço! Olha lá, ó! Passou livre! Não tinha o que fazer! É, goleirão! É, goleirão! Ah! Tentei voltar a bola! Não deu, cara! Bolão! Bolão! Igual aí! Toquinho! Não! O goleiro tirou, velho! Meu Deus, cara! Que defesa, velho! Igual... Ah, velho! Dormiu, Igual aí! Pote daí, então! Ah! Ele errou, velho! Caramba, velho! Pra que dar um chute tão forte assim, mano? Ah, ele deu de letra ali o passe! Que audacioso! Mas gostei da atirada de bola dele! Mas, pá, velho! Muito forte, cara! Bolão! De bola! Não deu pra ele! Vamos ao mercado! Igual aí! Ficou ali! Com o Biglia! De Maria! Tá lá, então! Boa, garoto! Tic-taca no negócio, velho! Olha! Essa eu respeitei, cara! Essa eu respeitei! Que jogada magistrosa, hein! Tava até pensando em chutar ali, de primeira ali, mas pensei assim... Não, vou tentar dar mais um passe, cara! Chutar de bala! Ali, cara! Olha o tic-taca! Nervoso, velho! Nervoso ali! Pimba! Nossa, cara! Golaço, mano! Golaço! 3x1! Banho de bola! Mentira! Não é banho de bola, não! O jogo tá equilibrado, cara! O jogo tá equilibrado! Bolão! Tirou! Tirou! E termina o jogo! 3x1! 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 E fazer uma gameplay comigo! Então, gurizada! Que não se conhecia o canal ainda, se inscreva! Deixe aquele like pra fortalecer! E se vocês não conhecem ainda a camisa do canal lá, que é o Futebol Se Joga Com Pés, mano! Passa no primeiro link na descrição e comprem lá logo a sua! Tem o link aqui já com frete incluso! A camiseta é R$35,00, com frete aí ficou R$55,00 ou R$57,00, alguma coisa assim! Então, mano, aproveita aí! Tá o link na descrição! Então é isso aí! Um forte abraço a todos! Nos vemos no próximo vídeo! Falou! Fui! 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 Fui!